Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Teria que ser das 18h30 a 19h, mas hoje nós estamos entrando mais tarde porque o radar terminou mais tarde. Então, hoje, excepcionalmente, estamos entrando mais tarde. Esse é um programa que trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Sempre a gente responde aqui no programa, os advogados, os especialistas que eu digo que vêm ao programa respondem sobre qualquer um desses temas e respondem as perguntas que vocês mandam para nós através desses endereços que estão aí na tela. Através do telefone 3230 1530, através do e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br, através do nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então, se quiserem, podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Tá bom? Então, vamos rápido, vamos direto, porque a gente tem muita coisa para perguntar e o tempo realmente fica mais curto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, machado filho. Muito bem, depois de umas férias merecidas. Merecidas, né? O cara vai perguntar férias nessa idade, é que eu tenho um vínculo com a Agerg, sou conselheiro da Agerg, lá pela área do consumidor, então, tenho que cumprir o... Mas é nessa idade que a gente tem que ter férias também, né, professor? É, também, também. É, mas o cara aposentado... É, fica mais calmo em casa, fica mais tranquilo, né? Tá, bem. Doutor, a Crônia gostou bastante das férias. Adoramos, fomos comemorar 43 anos de casamento, mais dois de namoro, 45. Estão se conhecendo ainda. Estão nos conhecendo, é uma relação duradoura e que vai permanecer por muito tempo. Se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta disso. Doutor Santini, a Andressa mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela disse que tentou pagar a compra do pão com um cartão de crédito, acho que provavelmente seja com um cartão de débito, mas... Aí a atendente disse que ela precisava gastar pelo menos 10 reais para poder pagar com o cartão. E ela quer saber se o estabelecimento pode impor um valor para pagamento com o cartão. Andressa, a pré-condição para ter uma condição de pagar em cartão é se a loja, o fornecedor aceita ou não aceita o determinado cartão daquela bandeira, seja ele no crédito, seja no débito. Sim. Não existe regra para estabelecer valor mínimo. Agora, o que a gente tem que ver também como consumidor, e eu faço isso, todo estabelecimento que adotar uma regra de pagamento com o cartão não pode discriminar. Nem valor mínimo, nem aceitar, por exemplo, um cheque que o cara tenha que ter, por exemplo, no mínimo um ano de conta naquele banco a qual ele imite o que tem o cartão, o talão de cheque. Então, é o seguinte, não pode ter diferença. Para todos é a mesma regra. Agora, o que a gente vê, e eu pondero isso, mas não é um direito do fornecedor, é que a emissão do boleto para pagamento do cartão tem um custo, custo mínimo. Então, pagar uma despesa de dois, três, quatro reais, muitas vezes o custo é maior que a própria compra. Então, aí tem que haver bom senso, mas essa padaria ou essa confeitaria, não é pode fazer esse tipo de procedimento. Ela teria que ponderar, num primeiro momento, e não tendo solução, denuncia no PROCON de Novo Ambulo, que funciona muito bem. É, mas as pessoas também têm que ter um mínimo de, como disse o Dr. Bom senso. Eu estou sentindo o mínimo de bom senso. Gastar, às vezes, a pessoa não tem mesmo. Chega lá e gasta, diz, olha, vou pagar com o cartão. Mas explica para o caixa e diz, não é bom. Eu, onde busco o pão todas manhã, por exemplo, qualquer valor que eu gastar dois ou três ou um e cinquenta ou quatro, eles aceitam o cartão. Eu evito fazer isso porque eu vejo também o outro lado do fornecedor. Mas, Andressa, você tem todo o direito de reclamar, tua pergunta é bem-vinda. Ela esclarece, e aí, sempre a gente diz o seguinte, usa esse bom senso que deve haver das duas partes, mesmo que eu tenha o direito, mas te coloca um pouquinho na posição do fornecedor. Ele tem um custo, mas ela pode, sim, exigir e denunciar também no PROCON de Novo Ambulo. O Vladimir mora aqui em Porto Alegre. E ele diz o seguinte, tenho assinatura de uma operadora de TV a cabo, ele diz, qual é a operadora, e pedi para diminuir o valor do meu plano, tendo sido aceito pela atendente. Acontece que, quando chegou a conta, o valor estava acima do que tinha sido combinado entre o Vladimir e a atendente. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. Não, não procede, Vladimir, provavelmente o Vladimir solicitou por uma situação passageira, talvez, de orçamento, uma diminuição do seu plano de assinatura de TV a cabo. Bom, com certeza ele teve uma diminuição também do pacote, que inclui o serviço, filmes, esporte, etc. O que a gente recomenda, Vladimir, eu sei que ele deve ter feito isso por telefone, porque nunca a gente faz isso de forma presencial e também não se faz por e-mail, as operadoras não adotam essa cultura que eu acho negativa. Eu, por exemplo, quando tiver que fazer alguma coisa, eu faço só por e-mail. Mas o Vladimir deve ter lá o dia que ligou e o nome da pessoa. Se ele não tem o nome da pessoa, ele tem o registro da ligação. Então, ele entra em contato com essa operadora e solicita que não foi atendido o pedido a qual ele negociou, pedindo exatamente o abatimento, esse desconto e a normalização das prestações futuras que vão vencer. Então, faça isso aí. Não tendo resultado, ele tem dois caminhos, três até. Anatel, denuncia essa operadora na Anatel, que não está cumprindo com o acordado. O PROCON e o Juizade Especial. Mas eu acredito que num contato aí com a ouvidoria dessa operadora, ele vai ter sucesso. Com certeza. Senão, ele pode anotar nosso e-mail que a gente faz na mediação. FEDC, FEDC, arroba terra, ponto com, ponto BR. Relata o fato, dá o nome do titular, o nome da operadora que ele cita aqui e o CPF dele. Que a gente faz a mediação num canal direto que a maioria dos consumidores não possuem. Nós temos o nome da operadora aqui, não tem problema. O Bruno mora na cidade de Gravataí e ele conta a seguinte história, doutor Santini. Conheço algumas pessoas que conseguiram quitar o financiamento de veículos contestando os juros abusivos dos bancos. Gostaria de saber se posso fazer isso com a garantia de que conseguirei novo financiamento no mesmo banco. E daí, doutor Santini? Bruno, é normal. Com a garantia, ninguém garante, porque isso aí requer uma ação judicial. Quando existe cobrança de juros e taxa num financiamento de um imóvel, de um veículo, etc., a gente pode questionar isso judicialmente. Administrativamente, não vai ter sucesso. E aí, normalmente, se procede, o juiz vai avaliar e enquadra dentro de um juro que é considerado legal e moral. Não pode ser abusivo, nem as taxas, nem o juro. Então, recomendo, ele contrata, provavelmente tem que ser uma ação no poder judiciário comum, porque, dependendo do valor, até 40 salários mínimos pode ser juizado especial. Mas, normalmente, é na justiça comum. Então, é o seguinte, ele questiona isso aí, a garantia a gente não pode dizer, porque depende de cada juiz, de cada comarca, enfim, por diante. Mas, é procedente, é comum, tanto em financiamento de imóvel quanto em financiamento de veículo. Agora, para saber se o banco vai dar um banco, não pode, porque aí é retaliação. E o banco também, uma vez questionado, isso é um direito de qualquer cidadão, não está satisfeito com uma relação, com um contrato, etc., a gente tem a justiça para questionar. E o banco também perderia, ele está excluindo um futuro cliente, que já foi cliente, e ele tem todo o direito de questionar judicialmente. A Débora mora aqui, em Porto Alegre, e ela conta a seguinte história, a Débora. Minha mãe comprou um escorredor de pratos pela internet. Após 20 dias de uso, por um defeito no equipamento, vários pratos se quebraram. A loja, que é famosa, informou que a troca só poderia ser feita nos primeiros sete dias. E ela quer saber o que ela faz. Débora, não procede, porque sim, os sete dias é o período de arrependimento quando a gente compra um produto, um serviço fora do estabelecimento comercial do fornecedor. Foi o caso da Débora, que comprou pela internet. Eu posso me arrepender até sete dias depois que chegar o produto na minha residência, independentemente de ter vício ou defeito no produto. Eu não gostei da cor. Pronto. Agora é o seguinte, o escorregador, ele provocou, tem um defeito e provocou, inclusive, prejuízo. A mãe da Débora, e ela tenta falar, eu não sei se tem loja física aqui em Porto Alegre, mas ela pode fazer um e-mail, e aí é importante fazer uma notificação extrajudicial, que nada mais é que é um relato do fato, e estabelecer que dá cinco ou dez dias para a loja resolver, sob pena, e isso que é importante, Débora, escreva isso, sob pena de denunciar no PROCON e entrar com uma ação no Judiciário Especial. Ponto. E manda esse e-mail também para o fabricante, porque ela tem lá o nome do fabricante, relata o fato e, com certeza, eles vão amparar, vão resolver administrativamente. Se não tiver, registra essa empresa como não atendendo a demanda do consumidor no PROCON e entra com uma ação no Judiciário Especial, exigindo, inclusive, dano moral, se for o caso. Olha que interessante a pergunta que a dona Vera, que mora na cidade de Canoas, nos manda. Ela comprou uma passagem em Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, de uma companhia aérea, ela diz qual é, através de um site, que ela também diz qual é. Não pôde usar, mas foi orientada que teria um ano para utilizar o crédito de R$ 786. Agora, ela tentou marcar de novo, dentro do prazo de um ano, e escolheu uma passagem mais barata, pois já sabia que teria que pagar uma multa de 25% pela mudança. O site diz que o preço da passagem, sendo uma remarcação, seria mais caro do que estava anunciado. Estava anunciado por R$ 560. O que tornaria a viagem mais cara do que inicialmente. Para reaver o valor, eles querem descontar 35% do que a Vera pagou. E ela quer saber se isso é legal. Não, não é legal. É legal a multa contratual, porque a Vera, por qualquer situação, não pode viajar. E a validade da passagem também é por um ano. Está correto. Então, 25% de R$ 786, o máximo que eles podem descontar é R$ 196,50. Eu fiz a conta aqui, rápida. Esse é o valor. Não tem que dizer. E ela está querendo remarcar, usando esse crédito, a diferença de R$ 786 menos R$ 197, mais ou menos, e aí tem o mesmo trecho, o outro trecho, um valor menor. Esse valor menor, ela ficaria ainda com crédito dentro do prazo de um ano para usar em outra situação. Essa é a regra. Ela cita aqui a empresa, eu conheço a empresa, a empresa idônea. Eu recomendo, a Vera é de Canoas, ela vai no aeroporto, tenta falar com o responsável dessa empresa, e diz, ó, vou pagar a multa contratual de 25%. Quero esse trecho. Esse trecho está lá na oferta dos valores e do trajeto, um valor inferior ao crédito que ela tem. Então, a diferença é o cara dar lá um recibo para ela usar no período final que vai completar um ano. Aliás, aqui tem uma queixa generalizada. Isto a ANAC não faz e nós criticamos muito. Quando tu tem um crédito, ele expira esse crédito num ano. Aí tu perde. Só tu recupera se entrar com uma ação judicial. Aí eu pergunto várias vezes, eu pergunto até com tom de brincadeira para as companhias, e se eu tivesse um débito, e esse débito depois de um ano ele encerrava, porque a regra tem que ser igual para os dois lados. Então, o crédito nunca a gente perde. Se o crédito se encerra, o débito não tem que encerrar. A gente já perde o valor porque tem um crédito de valor nominal, não é corrigido. Tem uma multa, paga, a gente sabe, quando compra uma passagem, se não usar, tem uma multa. Então, a Vera desconta os 25%, que dá R$ 197, e compra outro trajeto. Vai lá, não deu Vera, denuncia, aliás, entra com uma ação no Juizado Especial contra essa companhia aérea. E pede, inclusive, dano moral. O senhor Nathanael, aqui de Porto Alegre, ele tem um plano de saúde individual desde junho de 1990. Sempre no mês de junho, o plano sofre um reajuste. Em fevereiro deste ano, o plano foi reajustado novamente, desta feita por conta de mudança da faixa etária, pois fiz 60 anos em fevereiro de 2017. Minha dúvida é quanto à legalidade de ter dois reajustes no intervalo menor do que um ano. O Nathanael, que é aqui de Porto Alegre, tem razão. Os reajustes que são estabelecidos pela ANS, Agência Nacional de Saúde, estabelece que só pode haver um reajuste no aniversário do contrato, é em junho. Então, mesmo... e tem dois tipos de reajuste. O reajuste por faixa etária e o reajuste pelo aniversário do contrato anual, que é a recuperação da inflação, enfim, nada mais do que isso. E sempre esse índice estabelecido pela ANS. Eu recomendaria para o Nathanael que ele entre em contato com a ANS aqui em Porto Alegre. Eu não tenho hoje, lamentavelmente, o telefone, mas ele pode ligar amanhã para mim à tarde, 3288-8812, lá na Jergs, que eu tenho os telefones da ANS. E aí ele faz uma denúncia para a ANS contra essa operadora. Não pode, em tese, ter dois reajustes no mesmo ano. Ainda mais em menos de um ano. É, menos de um ano, exatamente. Ele tem razão e não pode se conformar, Nathanael. Você tem todo o amparo aí da ANS que vai fiscalizar, inclusive, essa operadora. Se essa prática é só em cima do plano do Nathanael ou é uma prática comum com todos os seus clientes. A dona Cecília mora na cidade de Três Coroas. Ela comprou através de um site ou num site no dia 21 de dezembro de 2017 e até hoje ela não recebeu o produto. Então já faz dois meses, mais de dois meses. Eles sumiram. E ela diz o seguinte, quero o meu dinheiro de volta. O que devo fazer? Dona Cecília, Três Coroas, provavelmente, não vou... A gente tem que ter muito cuidado pelas compras via internet, via site, etc. Verificar se essa empresa que está ofertando o produto ou serviço tem endereço fixo, tem que ver órgãos de defesa do consumidor, Ministério de Justiça, PROCON se não tem denúncia, etc. Mas já aconteceu. Ela pagou com o cartão o dinheiro. Ela tem direito de receber a devolução do valor atualizado nas mesmas condições. Só que a empresa desapareceu. Ela tem que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. raramente ela vai ter êxito no retorno desse pagamento. Por quê? Porque se a empresa desapareceu, provavelmente era uma empresa aí fantasma, que ela surgiu para dar golpe. Mas ela vai construir uma possibilidade que a Polícia Federal e a Polícia Civil poderá um dia encontrar os proprietários e tentar recuperar. Mas eu já antecipo que é uma possibilidade muito remota. Mas faça isso, porque mesmo ela não revendo o dinheiro, ela está colaborando com outros consumidores para evitar que tenham prejuízo no futuro. O senhor Siquira mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante também. Sou fiador de um imóvel via imobiliária faz um mês. Mas acabei me desentendendo com as pessoas das quais sou fiador e quero retirar a fiança. O aluguel está em dia. Bom, faz um mês só. Ele quer saber se ele pode retirar a fiança. Bom, o Siquira, ele é avalista, ele livremente... Aliás, eu sempre recomendo ser avalista hoje, penso várias vezes, inclusive para familiares. Mas tudo bem, a sorte do Siquira é que o locatário aí está pagando em dia o aluguel. Mas ele pode sim, ele vai lá na imobiliária, ele fez através da imobiliária e disse, olha, eu tive uma desavença, não concordo mais em ser fiador desse locatário. E aí eu estou solicitando formalmente a minha retirada. E aí a imobiliária deveria, deve aceitar. Então, ele tem que fazer isso formalmente. Ninguém é obrigado a ficar indefinidamente ou indeterminadamente fiador de uma pessoa que ele perdeu a confiança. Vou lhe fazer a última pergunta, doutor Santini, que eu lhe peço aquela sua rapidez de sempre. A dona Alzira, aqui de Porto Alegre, comprou um brinquedo para o filho dela numa loja que vende produtos chineses. Acontece que me entregaram o produto, faltando 16 peças. Puxa, 16 peças. Como paguei à vista e eles não providenciam a entrega das peças que faltam, perguntam se posso exigir a devolução do que vestei? Com certeza, dona Alzira. Primeiro, me chama a atenção que vender um brinquedo, faltando 16 peças de origem chinesa, tem que saber se o produto é legal, não é pirata, etc. Mas ela tem uma sorte aí porque tem um estabelecimento comercial que representa esse brinquedo. Ela pode, sim, fala com o gerente, não tendo solução, diz para o gerente que ela vai denunciar isso no PROCON e vai entrar com uma ação judicial para rever o seu dinheiro. Ela tem todo o direito, não pode pagar um brinquedo que deveria ser completo, faltando 16 peças. Chegamos, assim, ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje já tratou de direito do consumidor e eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Santini, que é um grande especialista em direito do consumidor. Muito obrigado, doutor Santini. Volto sempre. Boa semana. Muito obrigado também. Com toda certeza nós estaremos juntos. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui novamente para tratar de direito de família e comigo estará o doutor Eduardo Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.